Olá pessoal, vou fazer um tutorial ensinando como ver vídeo diretamente do computador no seu Playstation 4. Vou deixar na descrição do vídeo esses dois programinhas aqui para que você consiga fazer isso. Você vai primeiro nesse aqui, o outro você descompacta ele, vai gerar essa passinha você vai abrir essa pasta, pega todo o conteúdo, e jogue diretamente para cá, dentro dessa pasta aqui vídeo, você vai colocar o vídeo, o filme que você quer ver, no caso jogos vorazes, tem que deixar ele no formato ps4, nome ps4.mp4, você vai copiar e arrastar para dentro da pasta vídeo, vai ficar dessa maneira aqui, dê uma olhadinha no IP que está formando aqui, você vai copiar esse link aqui no seu ps4, aí você vai colocar barra, index, vou fazer aqui para você ver. No navegador do ps4, você entra, aperta, aperta o triângulo, vai aqui, e você vai estar digitando vai estar digitando o seu IP que está aqui no vídeo aqui ó tml 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.